BAC Bolsa do Automóvel de Campinas é BAC Veículos chegando pra você com a nossa queridíssima Deise. Sabe por que eu falo que ela é queridíssima? Porque ela sempre prepara aquelas ofertas especiais pra você que quer ter um carro diferente, principalmente agora no final do ano, vai viajar com a família, tem que ter um carro seguro, né Deise? Isso mesmo, por isso você deve vir pra cá. BAC Veículos é a Bolsa do Automóvel de Campinas, a sua revenda multimarcas. E a gente começa provando pra você com este i30, olha que lindo, hein? Carro preto completo, você vai pagar uma entrada e 48 parcelas de R$ 1.499. Agora dá uma olhada nesse C3, 1.5 2014, carro completo, entrada mais 48 parcelas de R$ 829. Gente, chega mais, porque este Fit aqui, LX, 1.5 2015, está com apenas 38.240 quilômetros, lindo, né? Completo, você vai pagar uma entrada e 48 parcelas de R$ 1.179. Aqui você encontra também esse ponto, 1.4 2012, completinho. Entrada mais 48 parcelas de R$ 699. Bem conservado tá esse Fit, hein? Vem ver. 2007, 1.4, ele é a gasolina, ele está completo também, você vai pagar uma entrada e 48 parcelas de R$ 799. Você pode entrar também nas redes sociais, bacveículos oficial, bacveículos.com.br. Pode mandar um WhatsApp para 974039622 ou então, vem conferir os carros que nós te mostramos aqui no endereço. Avenida Princesa do Oeste, 1380 e 1890. Mas tem muito mais, bacveículos pra você. BAC! 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 BAC!